Miriam e Dona Patrícia acabaram de chegar. Eu vou trocar de roupa. Obrigada. Tchau, Dona Filó. Vai com Deus, Bertinha. Arruma isso direito. Estão bem arrumados. Ah, Grilo, você está aprontando de novo, né? Não estou nada. Eu estou vendo, tá? Não estou. O Andrezinho está roubando as bolinhas de gude, Heitor. Devolve minhas bolinhas se não quiser levar um soco igual aquele que eu te dei. Eu só devolvo se não pegar a cara. Andrezinho, não! Meu filho já vai descer. Que prazer em vê-las de novo. Eu imagino. Por pouco, Tia Patrícia não vinha. Não me diga. Mas quando conversamos pelo telefone, se mostrou muito animada. Acho que não me diz as consequências dessa visita, Malvina. Mas é que... Ora, ora, ora. Parece que vai haver uma grande recepção pelo aniversário do Viu Vinho Alegre. Ai, que gracinha. Me dá, ela trouxe esses vestidos pra mim. É, pode ficar tranquila. Você fica botando o olho nas minhas coisas. É que eu pensei que qualquer dia, alguém me convidaria pra dar uma volta. Como convidam a Candinha? Mas que bobagem. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Calma! Quem é que tá batendo com essa pressa? Já vou! Mercedes! Minha filha, seu irmão foi atropelado na frente do portão. Como é que é? E parece que está morto. Que horror, toda filó. Parece que está morto. Ai, não, Deus nos livre. Isso não, meu amor. Dá licença. Dá licença. André, levanta daí. Andrezinho. Ai, o Breno, levanta daí. Fala comigo. Ai. Está melhor, Santiago? Melhor a cada dia. Você não está vendo? Pra mim, acho que está igual. Nem melhor, nem pior. E penso ficar assim durante muitos anos. Chegar à velhice. Deus o ouço. Ou o diabo. Então convidaram vocês pra jantar na minha casa. É, é o aniversário do meu irmão. Incomodamos, Santiago. Se a titia Malvina convidou vocês, é porque deve estar tramando alguma coisa, Miriam. É exatamente o que eu penso. Pois estão enganados os dois. Eu as convidei por gosto, com prazer e por amizade. Você está rindo porque não sabe o que é um amigo, porque jamais gostou de alguém. E você, gosta de alguém? Dos meus filhos. E de você. Mesmo que não acredite. Deus, me ajuda, por favor. Sai da frente. Não faz isso, por favor. Por favor, me dá licença. Por favor. Eu sinto uma pena terrível de vê-lo tão jovem, tão bonito e tão doente. Hipócrita. Hipócrita maldita. Bom, deixo vocês com a titia Malvina e seus dois anjinhos. O viúvinho não vai demorar a descer. O que você disse, Santiago? A querida tia Malvina e seus dois malvadinhos. Que piada ótima. Fiquem à vontade. Estão em casa. Vamos, Aurélio. Ai, o Sr. Thiago está louco. Louco e endemoniado. Calma, ele não está morto. Calma, ele não está morto. Ele só está morto. Calma, calma, Maria. Andrezinho, Andrezinho. Vamos levá-lo de pressa para o hospital. Me ajuda, por favor. Me ajuda, caroça, por favor. Segure a cabeça dele. Rosário, por favor, vai ver se o papai está débado. Eu vou agora para o hospital com o André. Eu vou com você. Nada disso não pode ir. Vai lá para dentro e conta para o papai tudo o que aconteceu. Mas não, não vai para o lugar nenhum. Querem trazer notícias. É que eu não sei se vai acontecer. Quer me fazer o favor de me escutar? Faz o que eu mandei. Vai logo para lá. Saiam da frente. Calma. Eu vou com você, filhinha. Vamos. Eu vou com você. Eu não vou com você. Vem aqui. Eu não vou com isso. Abra essa porta. Abra. Vem aqui. Papai, acorda, papai, por favor. Aconteceu uma desgraça, papai. Ele está dormindo como uma pedra. Ai, meu Deus, meu Deus. O que vai ser da gente? O papai sem trabalho. E a Maria Mercedes? Eu não sei quanto tempo ela vai ter que ficar com o nosso irmão no hospital. O que a gente vai fazer, noninha? Do que vamos viver? Vocês devem sofrer muito tendo que conviver com o Santiago. Você nem pode imaginar, Miriam. Mas não há prazo que não se cumpra. Ele vai morrer. E viveremos em paz. Ah, mas vamos falar de coisas mais agradáveis. O que há de novo em sua vida, Miriam? Tem namorado? Não, Malvina. Não tenho. Nem mesmo pretendentes. O que acha disso? Ah, mas isso só porque você não quer, Miriam. Será que é porque... Continua...